O que é o Tv Sul? Hoje é 6 de janeiro de 2022, quinta-feira. Hoje é dia da chegada das companhias de reis. Um grande abraço a todos os fulhões, né? Está aí se organizando para a chegada das companhias de reis. Hoje é logo mais na parte da tarde. Tudo bem, Sérgio Morse? Beleza? Tudo bem, João Augusto. Eu tenho certeza que você vai procurar aquela jantinha hoje. O almoço talvez também, né? Na chegada das companhias de reis. A gente respeita muito também todas as religiões. E é um momento bonito da gente ver o pessoal chegando e encerrando essa caminhada que eles fazem todo ano com a folia de reis. Mas estamos aqui mais um dia. O nosso TV Sul Esporte nesta quinta-feira. Muitos esportes para vocês. Vamos falar do esporte local. Vamos falar da Copa São Paulo. Teve goleado. Cada dia que passa aumenta mais um gol, viu? Tem goleada aí e bastante gol. E nós estamos aí a partir de agora aqui com você. Eu vou dar um recadinho para você do Super Minas Cap. No próximo domingo, dia 9 de janeiro, o sorteio do Super Minas Cap. Olha, o primeiro prêmio, um caminhão de prêmio. Segundo prêmio, um ano de supermercados. No terceiro prêmio, um Renault Kid. No quarto prêmio, um apartamento mais 15 mil reais. E no quinto prêmio, um apartamento e mais um Fiat Mobi na garagem. Além disso, 20 prêmios no Gira Minas 20 e Smart TV de 50 polegadas. Você comprando o seu Super Minas Cap, você vai estar ajudando o Hospital de Oncologia da Santa Casa de Alpenas. E também você pode aí ser um revendedor do Super Minas Cap. Esse eu recomendo, esse eu confio. Super Minas Cap. Ano novo pede vida nova. Então é uma vida nova que nós vamos te dar. Dia 9, o Super Minas Cap vai sortear dois apartamentos. É isso mesmo. Um quarto prêmio e um no quinto. Contere a premiação completa. Tem caminhão de prêmios. Um ano de supermercado, Renault Kid. Um apartamento mais 15 mil. Outro apartamento com um Fiat Mobi na garagem. E 20 Smart TV de 50 polegadas. Ufa! É vida nova que você quer. Então vem pro Super Minas Cap. Iniciando com o esporte local. É claro aí, já nesse início de janeiro de 2022, as equipes já estão voltando novamente as suas atividades esportivas. É natural. Muitas delas, em virtude desse crescimento novamente do Covid, achou melhor. Já tinham marcado, agendado os jogos para esse final de semana. Então achou melhor cancelar, né? Para evitar aí problemas com a Covid-19. Então a gente entende, né? Também aí e agradece o pessoal por essa atitude louvável aí de não marcarem jogos, né? E cancelar os seus jogos aí devido a esse crescimento, a essa queda grande, né? Do Covid-19. Mas muitas delas vão jogar, é claro, com todo o protocolo, com todo o decreto, com toda a regra, né? Aí da Covid. O Bengala, o Bengala faz seu treinamento costumeiro, né? Domingo agora às sete e meia da manhã lá no campo do Planalto. Um grande abraço ao Reginaldo, tendo espaçado as informações, os detalhes também do Bengala. A bola rola também lá no campo da Vila Campanha, domingo de manhã. E o Master Clube da Vila Campanha, como sempre, fazendo seus treinamentos costumeiros na parte da manhã. Grande abraço a todo o pessoal, ao Alexandre, ao Tupete, e todos os integrantes associados aí do Master Clube Vila Campanha, Sérgio Borges. É, tá aí o recadinho do João Augusto. Eu vou só reiterar com você que a respeito do jogo que foi adiado aí em relação à Covid-19, a gente sabe a situação que nós vivemos, que vamos viver, que estamos vivendo. Só que, então, porém, teve muitas pessoas que não quiseram vacinar. Aí você pega e a responsabilidade dessas pessoas, aonde que está? Na hora que ele tinha que ir lá tomar sua vacina, a primeira dose, a segunda dose de reposto, ele não compareceu. E a vacinação, a vacina está sobrando. Tem vacina sobrando para todo mundo tomar, para se prevenir, para a gente não ter que passar situações difíceis, igual passamos há anos atrás, que não tinha vacinação e as pessoas, aí sim, não tinha como se proteger. Agora tem, tem como se proteger. Então, você pode pegar. Muita gente que está aí pegando novamente a Covid-19, por quê? Porque não se vacinou. Não são todos. Alguns ainda tem, porque a vacina não é 100% eficaz. Só que ela protege e protege bastante. Então, está aí, gente. É a oportunidade de você, que na época teve um pensamento ao contrário da maioria, ir lá e se vacinar. procurar os locais na nossa cidade que está aí pronto para poder tomar a vacina, que eu tenho certeza que tem muitos postos de vacinação aqui na nossa cidade, que está esperando, como se diz, esperando o cliente, né? Para poder vacinar. E muita gente não foi. Então, aí a situação se agrava. Por quê? Porque tem pessoas que querem fazer o contrário do que a maioria está fazendo. Porque a maioria tomou vacina, né? Mas tem aquelas pessoas que não tomou ainda, que não quis tomar, que está com medo, que tem alguma coisa. Então, é na hora de todo mundo cobrar um do outro e pôr na cabeça dessas pessoas que eles têm que vacinar sim para a gente continuar a nossa trajetória, continuar com esporte, continuar com trabalho. Continuar com tudo que a gente tem que fazer, como fazia normalmente há anos anteriores. Então, está aí uma oportunidade de você rever essa situação. Aí não adianta desmarcar futebol, não adianta isso aqui. Tem que se vacinar. A questão é essa. Aproveitando a sua fala, muito objetiva, muito segura, Sérgio, e também muito eficiência. Tipo assim, eu tomei a primeira, a segunda, o reforço. Acontecendo a quarta, pô, mas onde que vai ter? Onde que vai ser, gente? É dessa forma. O Sérgio foi muito claro aí na sua conclusão. Tem muitos heróis sem medalhas. Eu digo assim, heróis sem medalhas. É o Bam Bam Bam, não é por aí, gente. A doença, ela é terrível. Ela vem. Se você não estiver vacinada, ela vai te derrubar. Então, está aí. Vacina, como diz também o Sérgio, está sobrando no país. As crianças aí já vão tomar as vacinas. Mas, mais uma vez, para fechar aí, existem aqueles, os grandes, os chamados grandes, os heróis. Mas, sem troféu, sem medalha e sem taxa. Bem, o Campeonato Cinquentão terá seus jogos da última rodada no próximo final de semana. No sábado, nós teremos Tequila jogando contra o Planalto. Já no domingo, 8 horas da manhã, Modiana e Guaxupeanos, Gordo Terra Planage. E, às 9h45, Marquinho Calçados Pangaré enfrentando a equipe do Bengala. É jogo de decisão para essas duas equipes. Decisão que eu falo é porque quem vencer, o Bengala joga pelo empate, estará na primeira colocação. O que que... Ah, mas primeira colocação da primeira fase é muito importante. Para a sequência da competição. Por quê? As equipes que lá na frente, nas semifinais, chegarem com maior pontuação, com melhor campanha, irão jogar pelo empate. E uma sede final, um jogo difícil, você tendo a vantagem do empate, é um grande negócio, né? Olha, veja bem, Sérgio, é o Campeonato Cinquentão, o Sétimo Cinquentão, ou ele está show de bola, vocês observem aí, como disse o Sérgio, a última rodada da primeira fase, é até que está indefinido aí a classificação. Então, essa última rodada, ela define isso tudo aí, essa situação de vantagem das equipes. Pô, eu cheguei primeiro, a minha campanha foi melhor, tem a vantagem, tem o benefício de jogar favorável ao empate. Então, a gente entende que essa última rodada, ela será aí sensacional. É, o Bengala está em primeiro lugar com 19 pontos, seguido do Marquinhos Calçado Pangaré, que vão se enfrentar, também tem 19. Em terceiro lugar, o Guaspeano tem 14, em quarto lugar, o Tequila também com 14. Na quinta colocação, o Mugiana tem 10, em sexto lugar, o Portal tem 7, em sétimo, o Planalto tem 6, em oitavo, o Posto São Paulo Minas com 6. Os artilheiros da competição, o Gato e o Planeta, o Gato do Tequila, o Planeta do Bengala, tem 8 gols cada um, e o goleiro menos vazado é o Bujato, que sofreu apenas 2 gols, o Bujato atua pela equipe do Marquinhos Calçados Pangaré. 33 jogos com 103 gols, é uma média de 3,21, é a situação de momento do Campeonato Cinquentão, que tem essa rodada aí que vai definir os adversários para a próxima fase. Sérgio Boas, está aí, vamos agora, já passando, saltando para o jogo da Copa São Paulo de Futebol Juniors, né, aconteceu nessa quarta-feira, em todo o interior de São Paulo, também na capital, 24 jogos, e nós temos aqui alguns jogos sás, né, que aconteceram aí na quarta-feira. O Atlético primeiro bateu o Andirá do Acre por um tento a zero, o Atlético já sacramentou a sua passagem para a outra fase, o Ceará empatou em 1x1 com a equipe do Bragantino do Pará, o Cruzeiro fazendo a sua estreia, aí a garotada do Cruzeiro venceu o Palmas do Tocantins por 5x0, o São Paulo venceu aí a equipe do CSE de Alagoas por 2x0, aí o Vasco da Gama venceu o Lagarto lá de Sergipe por 5x1, Palmeiras 6x1 no Açú, lá do Rio Grande do Norte, Coritiba venceu aí o Real Brasília do Distrito Federal por um tento a zero, Náutico empatando com o Serranense aqui do interior de Minas, aí um tento a um, o Goiás venceu o IAP do Maranhão por 2x0 e a maior goleada, Sérgio Boas, já aconteceu aí o Flamengo, a meninada do Flamengo, venceu o Forte lá do Espírito Santo, que na verdade ficou fraco, né? Aí o Flamengo 10x0 na equipe lá do Espírito Santo. Bom, antes de falar desse jogo, vou falar do jogo do Atlético Mineiro contra o Andirá. O goleiro do Andirá pegou todas as bolas que você pode pensar. Logicamente teve uma que não teve jeito, acabou entrando e ele acabou no final do jogo, saiu chorando, porque ele tinha feito uma partida excelente. Com certeza, defender todas as bolas do Atlético Mineiro, ele ia sair como o herói do jogo. Aí veio a recompensa. Os dirigentes do Atlético Mineiro convidaram ele para fazer um teste nas categorias de base lá do Atlético Mineiro, nos juniores, para poder aí, quem sabe, virar um jogador do Galo na próxima temporada. E ele, logicamente, já vai aceitar o convite e está aí já se preparando após a Copa São Paulo para vir para Belo Horizonte e tentar aí a sua sorte no Galo Mineiro. Olha que coisa maravilhosa, né? É certo, você vê a visibilidade de um Atlético Mineiro e de um Andirá, não de forma alguma, discriminando a equipe lá do Acre. Porque são valentes, olha de onde saíram, 48 horas viajando, dentro de um ônibus, com o corpo, as pernas, tudo cruzado, diríamos assim, né? E agora aí tem esse convite para fazer esse teste aí no Atlético Mineiro. Então a visibilidade do Galo, a autoestima dele é muito grande. Ou seja, nós vamos já ao nosso intervalo comercial, já já nós voltamos aí com mais esporte para você, principalmente com o Flamengo, que venceu de 10 a 0 a equipe lá do Forte. A Agrocautri tem rações e produtos para pescaria e a melhor botina de Guaxupé. Batidão Calçados, excelência no atendimento, entrega sem cobrança de taxa. Rua Barbacena 54, Parque 2, Guaxupé, rotatória da Condo Páscoa. Telefone 3552-3162, Watts 98871-1989. Agrocautri, venha fazer parte de nossa história, venha participar da promoção. Quem já veio, volte. Quem não veio, venha. Melhores preços, melhor atendimento, satisfação garantida. Venha fazer parte de nossa história. Para correr ou caminhar, para ler ou estudar, o café é evoluto. Carnaval ou futebol, se tem chuva ou tem sol, o café é evoluto. Para repor a energia, sentimento de alegria em apenas um minuto. O café que dá o tom, pra ficar tudo de bom. O café é evoluto. Viva o sabor que é tudo de bom. O café é evoluto. Você, cliente amigo, que acreditou em nosso trabalho e nos presenteou com a sua confiança. Nossos mais sinceros votos de boas festas, Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado por fazer parte conosco em mais um ano. São sinceros agradecimentos da Panificadora Modelo. Avenida Dona Mariana 401. Olá, já pensou em encontrar tudo o que você precisa saber sobre planos de saúde em um só lugar? Agora temos o portal de vendas Unimed Guaxupé. Nele você pode consultar todos os planos, coberturas e vantagens, além dos nossos contatos. Acesse www.unimedguaxupé.coop.br no link Nossos Planos. No restaurante The Chef você encontra um ambiente aconchegante, um ótimo atendimento e uma comida caseira deliciosa. O restaurante The Chef fica na Travessa João Cluvinel, número 64, no centro de Guaxupé. Também você pode receber nossas Marmitex. Telefone 3551-8002 ou WhatsApp 98819-1163. É só ligar e a Marmitex está na sua casa. Agora você pode acompanhar a TV Sul na palma de suas mãos. Assista a programação ao vivo. Fique ligado nas últimas notícias. Fale conosco e muito mais. O aplicativo da TV Sul está disponível para download no Google Play. É a TV Sul frente a frente com você. Estamos de volta pela TV Sul com o nosso TV Sul Esporte. Agora sim, Sérgio Borges, puxa vida, ontem nós falamos aqui, nós tivemos uma goleada de 9 a 0, você recorda? Do Criciúma. É, e agora o Flamengo sapecou os meninos lá do Espírito Santo, o Forte, por 10 a 0. Antes de falar da Copa São Paulo, vou dar mais um recadinho para vocês do Super Minas Cap. Olha, a premiação imperdível para o próximo dia 9 de janeiro. Primeiro prêmio, um caminhão de prêmios para você. No segundo prêmio, um ano de supermercados. Terceiro prêmio, um Renault Kid. No quarto prêmio, um apartamento mais 15 mil reais. No quinto prêmio, um apartamento mais um Fiat Mobi. E mais 20 prêmios no Gira Minas, 20 Smart TV de 50 polegadas. Comprando o seu Super Minas Cap, você vai estar ajudando nada mais, nada menos do que o Hospital de Oncologia. Hospital de Oncologia da cidade de Alpenas. Olha, muitas, muitas pessoas da região precisam deste Hospital da Santa Casa de Alpenas. Então, é uma oportunidade de você estar concorrendo e ao mesmo tempo ajudando o Hospital de Oncologia. Então, vale a pena você adquirir a sua cartela do Super Minas Cap. E você também pode ser um revendedor do Super Minas Cap aí na sua cidade, também aqui em Guaxupé. Super Minas Cap, esse eu recomendo e também confio. Agora sim, a Taça São Paulo de Futebol Juniores, a continuidade, né? Nós tivemos aí a goleada do Flamengo, 10 a 0. Olha, o Flamengo vem forte aí, João Augusto, para a sequência da Copa São Paulo. Assim como o Palmeiras já mostrou isso, né? O Palmeiras ontem também venceu por 6 a 1. 6 a 1. Mas essa goleada aí já marcou a maior goleada até agora da Taça São Paulo. Olha, Sérgio, eu assisti esse jogo, você disse muito bem. A equipe do Flamengo é um time muito envolvente em todos os seus setores. Defensivo, meio campo e ofensivo. É um time muito certinho, muito acostumado. Já vem treinando junto há um bom tempo. Lá no seu centro de treinamento do Flamengo, né? Então aí o Flamengo foi superior, mereceu o resultado de 10 a 0 diante da equipe do Forte lá do Espírito Santo. Eu vi também os gols da equipe do Palmeiras, né? Contra o Açú, lá do Rio Grande do Norte. Uns gols bonitos, uns gols bem trabalhados. O Palmeiras vem forte também para a competição. Mostra isso, que o Palmeiras de uns 3 anos para cá começou a revelar jogadores. Porque o Palmeiras até então parece que não ligava muito para as suas categorias de base. E hoje não. O Palmeiras começou a fazer esse trabalho forte aí em relação às categorias de base e vem revelando jogadores. Jogadores com condições de atuar na equipe de cima. Então isso fortalece e também faz com que a garotada se dedique mais. Porque ele sabe que ele vai ter uma oportunidade de estar jogando numa sociedade esportiva Palmeiras. Um dos melhores clubes do país atualmente. O Vasco também mostrou sua força nas categorias de base. Como sempre, o Vasco sempre teve uma boa categoria. Ganhou do Lagarto por 5x1. E a gente tem aí, né? O São Paulo, no primeiro tempo, um 0x0. Contra a equipe do CSE, que é campeão alagoano. Alagoano, bom time. E no segundo tempo acabou fazendo dois gols e vencendo também. O São Paulo também sempre mostra sua força. E a gente vai acompanhando devagarzinho a Copa São Paulo. Que tem mais jogos hoje, né, João? Hoje nós estamos aí, Sérgio, espalhado pelo interior de São Paulo. Na cidade, Sérgio, também na capital. Nós estamos em 14 jogos hoje. União São João de Araras e Itacoaruçu. Nós estamos no Velho Clube de Rio Claro e o Atlético Paranaense. Petrolina e o Botafogo do Rio. São Carlos e a América Mineiro. Está aí o Coelho fazendo a sua segunda partida. Castranhal e Grêmio. Rondoniense e Santos Futebol Clube. Novo Horizontino e Santa Cruz, lá de Pernambuco. Taubaté e Aparecidense de Goiás. Ferroviária de Araraquara e Operário, lá do Paraná. 15 de Jaú e Misto do Mato Grosso. São Carlense e o Falcon. Nova Iguaçu e Criciúma. União e a Canga e ABC. E Comercial de Ribeirão Preto e Chapadinha. São jogos aí, 14 jogos hoje aí, nessa quinta-feira da Copa São Paulo de Futebol. E já pode definir mais classificado. Mais classificado. Aquele time que venceu o primeiro jogo, com certeza se vencer o segundo, ele já garante a sua classificação. Porque classificam dois em cada grupo, grupo de quatro equipes. Já tem um grupo com duas equipes classificadas, que é o Esporte, o grupo do Esporte Recife. Porque já venceram as duas e os dois que venceram irão se enfrentar só no final. Então, quer dizer, eles vão decidir quem vai ficar em primeiro e segundo lugar. Aí já está definido. Então, essa situação aí da Copa São Paulo, que todo dia, né? Todo dia tem alguma história para contar. Ontem aquela história bonita aí do goleiro do Andirá. E agora, com certeza, a gente vai ter muitas histórias dentro da Copa São Paulo. Garotos se esforçando o máximo para poder aparecer dentro dessa competição. E está chamando a atenção de vários empresários e dirigentes de clubes. E a gente espera que isso aconteça. Porque perdemos um ano. No ano de 2021, não tivemos a Copa São Paulo. Muitos meninos ficaram prejudicados devido a situação. Porque a vitrine, às vezes a idade dele passou de jogar a Copa São Paulo. Então, ele não teve como se apresentar, como se mostrar o seu futebol. Mas esse ano, as coisas se retomaram. O futebol está aí. E a gente espera que o Brasil, como sempre, revela em grandes jogadores. Ô Sérgio, você falou uma palavra, sem sensação, história. A história aí de um ídolo do Cruzeiro, o goleiro Fábio, ele se despede do Cruzeiro. Nessa nova gestão aí do Ronaldo Fenômeno, com toda a sua equipe de profissionais, teve uma reunião na tarde de ontem com o goleiro Fábio. Eles fizeram uma proposta para ele, Fábio, Sérgio, de três meses. Ou seja, o Campeonato Mineiro. Depois, iam tentar renegociar novamente o seu contrato. Ele, Fábio, entendeu que queria um contrato durante toda essa temporada de 2022. Então, assim, ele saiu até um pouco descontente com o que aconteceu. Com a sua tragédia, 17 anos no Cruzeiro. 13 títulos, 976 partidas pelo Cruzeiro. Próximo de mil jogos com a equipe do Cruzeiro. E ontem, essa história, essa trajetória, Sérgio, do goleiro Fábio, ela chegou ao seu final. Dor e gratidão foi o que ele posicionou na sua última fala. Eu acho o seguinte, tudo tem um começo, um meio e um fim. O Fábio fez muitas histórias dentro do Cruzeiro, é o ídolo da torcida. Mas eu acho que chegou o momento de colocar um goleiro mais jovem, colocar um goleiro que está começando, ou um goleiro um pouco mais experiente, mas que está também no começo de carreira. Porque a idade vai chegando, a idade vai chegando, o goleiro vai perdendo o seu reflexo, ele vai perdendo a mobilidade que precisa para o goleiro estar aí 100% jogando no gol. É um jogador que vai ficar na memória do torcedor do Cruzeiro? Vai. Mas chegou o momento. Eu acho que ele fez muito pelo Cruzeiro. Aí pode ter ficado chateado nessa situação, porque às vezes esperava uma gratidão um pouquinho maior do Cruzeiro. Mas chegaram outras cabeças, outros pensamentos, estão vendo lá na frente já, porque quem pega um time igual pegou o Cruzeiro, ele não tem que pensar só no momento aqui, ele tem que pensar lá na frente também. Porque você tem que se estruturar para poder chegar onde você quer. E você vai pegar um time para falar assim, não, eu vou só disputar um campeonato? Não. Todos os times entram com o mesmo pensamento, de fazer um bom campeonato, de ganhar um título, de poder, que nem na situação que está aí o Cruzeiro, de subir novamente para a elite do futebol brasileiro. Então, essa situação, eu acho que o Fábio já fez o que tinha que fazer pelo Cruzeiro, e agora deixar o espaço aí. Ele tem também o seu filho que está lá, de repente ele pode ser o sucessor do pai, tomara que seja, para continuar a trajetória, mas eu acho que chegou o momento e a renovação é sempre importante. Ô Sérgio, segundo a palavra dele, Fábio, nas redes sociais, ele disse que estava numa sala, os dirigentes da gestão do fenômeno. E na outra sala, estava o diretor, o Paulo André. jogaram juntos, jogaram juntos. Segundo ele, o Fábio posicionou, o Paulo André, não falou nem, ô, tudo bem? Ô Fábio, tudo bacana? Beleza? Enfim, então ele ficou assim, um pouco assim, desiludido com essa situação do Paulo André. Agora, você disse muito bem, gente, 41 anos, fez uma trajetória, fez uma vida no Cruzeiro. É, é o momento de trazer um goleiro mais jovem, da força, enfim, o Fábio, em relação a Ronaldo Fenômeno, a história do Fábio é no Cruzeiro. Agora, muitos dizem que pode até, Sérgio, arranhar a imagem dele, Ronaldo Fenômeno, com essa gestão, vindo para o Cruzeiro, esse assunto envolvendo o goleiro Fábio. Mas, você disse muito bem, é outro caminho, é outra história, ele pegou um Cruzeiro endividado, você entendeu? Hoje, ele é o dono do Cruzeiro, ele é o proprietário do Cruzeiro, tem a sua equipe de trabalho, você entendeu? de transição, com certeza, o Fábio tem que pensar bem, com calma, é que a sua vida no Cruzeiro foi fantástica. Sérgio, ainda falando em goleiro de Minas Gerais, o Everson, goleiro do Atlético Negro, ele renovou com o Atlético até 2025. Tinha alguma sondagem, especulações, do futebol europeu, um time da Inglaterra, mas o Atlético já correu, já renovou com o goleiro Everson, do Atlético Negro. Aí ele também não ia ser, né? 2027. De sair de um clube que hoje é um dos melhores do país e tem pretensões de mais títulos nesse ano de 2022 e eu não duvido nada que o Atlético vai continuar vencendo, né? Ontem, inclusive, eu quero agradecer aqui um amigo meu, Paulo Conte, que mora em Brasília, estava passeando aqui na nossa cidade, me presenteou com uma camisa do Galo. Aê! Me presenteou, eu amanhã vou trazer ela aqui para mostrar, viu? Me presenteou com a camisa do Galo, eu fiquei muito contente e ele é torcedor fanático do Atlético Mineiro e a gente sempre tem uma ligação muito boa, desde moleque a gente se conhece, joga futebol e tem uma amizade muito sincera. Então, eu fiquei contente com a camisa do Clube Atlético Mineiro que eu recebi ontem e, com certeza, vou torcer aí para o Galo ter sucesso nesse ano de 2022. Falando aí do mercado da bola, João Augusto, o Rez, meia do Guarani, finalmente acertou com o Curitiba. Uma notícia ruim para o torcedor do Guarani e deve ser boa para o torcedor do Coxa porque o Rez é um grande jogador. Quando o Guarani foi contratá-lo, esse jogador, eu acompanhei a trajetória dele no Cruzeiro e vi que ele era um jogador diferenciado. Isso ele mostrou na Série B, realmente teve uma contusão que atrapalhou um pouco a trajetória dele na Série B, mas retomou, fez com que fosse ali o comandante do meio de campo e agora segue a sua vida também. Não conseguiu o Guarani segurar por problemas financeiros. Logicamente que ele teve uma proposta de dobrar seu salário e aí ele acabou saindo e o Guarani agora tem que se virar ali para repor esse camisa 10 dentro do seu elenco. Ô, Sérgio, falando agora, é o momento do vai e vem, aquele que fica, aquele que sai, aquele que continua. Enfim, o jagueiro Nino do Fluminense é um bom jagueiro, gosta de futebol. Jogou as Olimpíadas, né? Jogou, foi campeão olímpico, né? O Tigres do México fez uma proposta e recusava para o Fluminense em cima do jagueiro Nino. 30 milhões. Então, está aí na mesa, as negociações, né? O Nino poderá deixar a equipe do Fluminense para jogar na equipe mexicana. Ó, eu vou te falar, viu? O Fluminense vai montar um belo time esse ano. Vai montar. Vai montar um bom time esse ano. Torcedor do Fluminense pode ficar esperançoso, porque só a contratação do Felipe Melo, você pode ter certeza que se ele não jogar muito, ele vai, ele foi ali para unir o elenco, como ele fez no Palmeiras. Torcedor do Palmeiras não queria que ele saísse, não. Principalmente para disputar esse Mundial. É uma liderança, né, Sérgio? Justamente. Fora de campo, fora de campo. Tem jogador que ele, às vezes, não jogando, ele ajuda muito ainda fora de campo. Ajuda. Tem uns que é corneteiro, você sabe, né? Fica ali querendo a posição, falando de um, de outro, mas tem uns que ele vai ali para realmente levantar o astral do elenco. E o Felipe Melo é um desses jogadores. Ele é um jogador que todo mundo discute, que é encrenqueiro, mas quem está do lado dele, ele defende. Então, ele defende o seu espaço, o seu time e isso vai acontecer no Fluminense, você pode ter certeza. Falando ainda sobre essa negociação com o Nino, a diretoria já correu. O Abel Braga já, pô, viu a Série B, ele já está tentando o David Duarte, zagueiro do Goiás, fez uma campanha, uma Série B fantástica, esse zagueiro. Então, aí, o Abel Braga já se prontificou, vamos atrás desse jogador, que ele vai, caso aconteça aí a venda do Nino, ele vai substituir muito bem aí o zagueiro. Outro jogador, Sérgio, que disputou a Série A pelo São Paulo, o Benítez, ele pertence ao Independiente da Argentina, está tudo fechado com o Grêmio para disputar a Série B dessa temporada. Bom jogador, mas tem aquela dificuldade, a gente sempre comenta, que ele machuca muito, ele tem muita, ele é muita lesão, né? Mas se tiver certinho, estiver bem assim fisicamente, tecnicamente, taticamente, vai somar muito com o Grêmio. É uma coisa que não dá para entender, né? O elenco que o Grêmio tinha para cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, para a Série B. Porque você pega de 1 a 11, era um excelente time. Esses jogadores, se você montar num time hoje da Série A, novamente, dá oportunidade para eles de colocar eles na Série A, eu tenho certeza que eles não vão cair novamente. Eu não sei o que aconteceu com o Grêmio, com esse elenco de cair para uma Série B de brasileiro. É alguma coisa errada ali que ninguém descobriu ainda, mas vão descobrir. Porque você viu, a Portuguesa caiu para a Série B aquela vez, por quê? Tinha tramóia, tinha coisas erradas, tinha dirigentes vendendo jogos, tinha coisas erradas, por isso que a equipe caiu. Mas o Grêmio, eu não sei, até agora não apareceu nada. Mas os jogadores muito qualificados para jogar e não conseguiram tirar o Grêmio dessa situação. Agora vamos ver, essa situação de remontar esse elenco para poder jogar o Campeonato Gaúcho também, Copa do Brasil, brasileiro, na Série B e tentar voltar novamente à Série A. Sérgio, para nós concluir, o Abel Ferreira está numa felicidade de tamanho. Mas até eu carinho. recebeu um aumento de salário. Ganhando tudo. A dona Leira, presidente do Palmeiras, não, peraí, vamos continuar aqui, a gente vai melhorar seu salário, dar sequência no seu trabalho. Isso chama-se patrão que valoriza o funcionário. Ganhou duas libertadoras em seguida. O que o Palmeiras almeja agora? Sem pensar em mais nada. Mundial de clubes, que as histórias têm, as gozações existem, o título de 51. Então, o que acontece? Quer ganhar o Mundial. Então, tem que valorizar os seus funcionários. E aí, valorizando os seus funcionários, com certeza, eles vão dar mais para a sua empresa. E vai você ser um... O Palmeiras tem todas as condições de ganhar o Mundial. Pelo que fez no ano de 2021. Então, está aí. Valorize que você lá na frente ganha mais. Antes de nós terminarmos o nosso TVC Esporte, Sérgio, um grande abraço ao pessoal que nos dá o prazer das suas companhias todos os dias conosco aqui. A gente fica feliz enquanto o pessoal na rua. O programa está bacana, está legal, está descontraído. A gente aprende muito. Então, quero registrar um grande abraço ao pessoal do Nacional Auto PES. Estive lá ontem, né? Foi o João Rújo. Mas que bacana continuar assim. Os corinthianos, aí o Jonas, Renan, o Gabriel e a Carol, o São Paulino, o Leonardo, né? Gente, obrigado aí, vocês e a galera do Nacional Auto PES por estarmos juntos prestigiando nosso TVC Esporte. Mais uma vez, obrigado, Sérgio, nós estaremos de volta TVC Esporte ficando por aqui. Gente, tchau, tchau, fiquem com Deus e até lá. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma